Exatamente. Aí o Renato saiu, o time caiu. Aí ele voltou, o time subiu de novo. Está disputando aí. E assim, tem pessoas que elas são recalcadas e invejosas. Isso aí você não tira. São as pessoas que criticam. Se tu pegar a história do Grêmio, o Renato é o que mais é o título. Então não tem como tu... Então tá o fulano, ciclano, caramba. Aí eles vão lá buscar um cara. Mas ele foi o que mais ganhou, tanto quanto jogador como treinador. Então, ó, ficam quietos. A hora que chegar outro, aí vocês falem. Mas ele foi o melhor. Dentro da história do Grêmio, ele é o melhor. Mas não é menosprezando. As pessoas podem até criticar. Eu digo menosprezando, é as pessoas que criticam. Mas são uns bunda mole, cara. Os caras ficam falando coisas que não existem. O Renato ser uma pessoa assim, eu quero, eu consigo, eu vou. Aí tem aquelas pessoas do contra. Não, não vai, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Ah, vamos pra puta que pariu. Deixa o cara trabalhar, meu. Entendeu? O Renato não é qualquer um, não, porra. É o Renato, cara. O cara ganhou. Ele tem história pra contar. Aí tem uns boca de caçapa que ficam falando besteira.